E o Brasil, leva ou não leva? O que você acha, Alexandre? Eu acho que é uma moleza. Assim como é uma moleza, a oferta que nós vamos dar para vocês. Que micro é esse? É um Pentium 4 1.6, 128 memória, HD de 20 e monitor de 15 polegadas. Por? 1.749 à vista ou 24 de 116, 58 sem entrada. E tudo o que você precisar de informática aqui na Micronorte você encontra assim. Agora, o que é melhor de tudo? Comprar com tranquilidade sabendo que vai te oferecer qualidade. A Micronorte faz isso sim, tá? No endereço? Com certeza. Vinda Cruzeiro do Sul, 2.811, Santana. Telefone daqui qual é? 6959-6661. Obrigado? Muito obrigado.